Essa é a história do sapo, a boca do sapo. Um sapo estava tranquilo na lagoa quando chegou uma borboleta e disse pra ele Sapo, que boca grande, hein? E o sapo disse, não, minha boca é pequenininha. A borboleta é que nada. A boca pequena é a da minhoca. A minhoca aparecia. Seu sapo, sua boca é mesmo grande. E o sapo disse, não, 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 minha boca é pequenininha. Boca pequena, disse a minhoca, é a da abelha. A abelha apareceu. Seu sapo, sua boca é grande. E o sapo disse, não, minha boca é pequenininha. Ai, 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 seu sapo. Chegou a mosca, desesperada e toda animada. Quem comer, quem soprar esse bolo, vai comer ele todinho. A mosca avisou pra todo mundo. E o sapo já foi dizendo, ora, ora, minha boca é muito grande. Eu vou soprar essas velhinhas e vou comer esse bolo todinho. Ele soprou, soprou e apagou todas as velhinhas. Comeu o bolo inteirinho. Quem é que tem a boca grande, seu sapo?